Alguma vez na sua vida você já se sentiu incompreendido, pressionado, incapaz? Você sentiu que as pessoas não acreditavam em você ou que você não tinha condições de fazer alguma coisa? Eu quero indicar um filme para você que vai te emocionar e vai te mostrar que tudo que você precisou Nesses momentos, tudo que você precisa é alguém que acredite em você Seja os seus pais, seja um amigo, seja a sua esposa, seu esposo Como Estrelas na Terra é um filme sobre a história de um garotinho Que não conseguia de forma alguma se dar bem na escola Porque ele sofria de uma dificuldade de aprendizagem muito grande Ele era disléxico, mas ninguém sabia o que era na época a dislexia E por isso julgavam que ele era burro, que ele era preguiçoso O pai dele maltratava ele demais porque não entendia Achava que ele não queria aprender Até que então o professor descobre que esse rapazinho, que esse garotinho sofre dessa doença Dessa dificuldade de aprendizagem E aprende a lidar com isso e ensina da forma como ele é capaz de aprender Tudo que nós precisamos em alguns momentos da nossa vida São pessoas que estão dispostas a ir além daquilo que elas veem Das aparências Muitas vezes a gente tem dificuldades porque não é a nossa forma de lidar com aquilo A dislexia, no caso dele, é uma característica que o fazia enxergar as letras de forma diferente Então a pessoa que tentava ensinar para ele as letras, os números, precisava saber como explicar Você que é pai, que tem dificuldade com seus filhos, muitas vezes o problema não está nos seus filhos O problema não está em você, que não consegue explicar para ele da forma como ele é capaz de entender Então reflita sobre isso, medite sobre a forma como você também Você que é pai, mãe, tem educado seus filhos E esse filme vai te fazer derramar algumas lágrimas, vai te emocionar E vai te fazer lembrar de momentos da sua vida que foram muito difíceis para você Porque alguém não teve a coragem de gastar tempo De investir em você, de te compreender E vai te fazer ver que muitas vezes é isso que você precisa fazer com as pessoas Curte aqui a indicação do filme Envia para os seus amigos, envia para a galera aí Esse filme é emocionante, você vai gostar Então, bom filme, bom fim de semana Como Estrelas na Terra está te esperando para você gastar bem o seu fim de semana Até semana que vem Tchau 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 Tchau